Hoje, literalmente, é o evento que eu mais vou gastar G-Cube, cara, em toda a minha vida do Block Man Go Basicamente, mano, vamos tentar pegar aqui esse pet, velho É o pet Pokémon, mano, Charmander e tudo mais com a Charizard Dá muito joinha nesse vídeo, é um vídeo muito importante Ao total, nesse evento aqui, a gente gasta 10 mil G-Cube, galera Mano, é muita coisa Ah, e o mais legal de tudo é que a gente vai pegar esse pet aqui E esse pet aqui, que são dois pets que a gente não tem E também, literalmente, quebra de armadura level 3, cara Ah, e eu descobri mais ou menos como que ela funciona Não é que ela quebra a armadura Ela tem chance da armadura não meio que ser utilizada durante o PVP, entendeu? Muito legal, cara Então, cheio de enrolação, bora que bora Uou, GG, gente, vamos, espero que dê certo Meu Deus, cara Uou, já ganhei um pet que eu não tenho Boa, galera, que da hora, mano GG, boa, boa Ah, mano, tô muito feliz Uou Ah, outro pet que eu não tenho Boa Ah, mano, que da hora Agora, vamos mais uma aqui, gente Meu Deus, pera Calma Aê Que da hora, mano Agora, a última rodada aqui Pra gente ganhar o Charizard Mano, que da hora Meu Deus HP Suga Mano, que doideira, gente Que doideira, mano Gastamos aqui, então 2.000 Gcubes em cada rodada Totalizando 10.000 Gcubes Nesse pet aqui, cara Que doideira, galera Mano, é um pet Pokémon Aqui, basicamente, também Olha aqui Vamos atualizar aqui Eu quero gold, velho Eu quero gold Boa Ah, esse aqui Ainda bem que eu não comprei, né Porque, basicamente, é runa Cara, eu vou abrir essas paradas aqui, gente Juro pra vocês, mano Tipo, porque é muito bom, velho É sério Tipo, é bom essa parada Porque vem bastante coisa, né Tipo, vem bastante benefício E coisa do tipo Mano, chega de relação Vamos equipar, então, aqui Um em chamas Boa, gente Equipei aqui, mano Que irado, galera Sério Fenomenal Ó, eu quero muito joinha nesse vídeo Por favor, tá Tipo, sério Olha que da hora, gente Muito louco esse pet É um dos pets mais raros aí Do Block Man Go Sem sobra de dúvidas E ó, gente Que da hora também Que a gente conseguiu, mano A gente conseguiu também O boneco de neve Que eu sempre quis E a rena, mano Pior que a gente ganhou Duas vezes repetido, né Mano, o boneco aqui, né O pet do Homem de Ferro E o zumbi cientista Que são dois pets De passe de batalha Inclusive, acho que a rena E o boneco de neve Também são de passe de batalha Mas são de passes, assim De épocas Sério, velho Muito irado esse pet, cara Muito like nesse vídeo Por favor Mano, sobrou 12 G-cubes Eu vou gastar nessa parada Mesmo aqui Tipo, vamos que vamos Tem muito que a gente ficar gastando Então, é isso Bora que bora Aqui 4 G-cubes Putz, acabou tudo Galera, acabou tudo a parada É, mano Basicamente é isso, galera Bora então usar o nosso pet Zica do Pântano E ó, galera Tô gastando bastante G-cubes Porque eu quero literalmente, mano Chegar aqui, ó Nossas skins Eu quero, mano Ficar a Zica do Pântano, moleque Vou ultrapassar esse cara aqui Meu Deus do céu, velho Bom, então é isso Bora que bora GG, galera Início aqui Top Partido e tudo mais E mano, olha que legal Essa cesta de madeira, velho Eu queria muito ela E eu consegui na live de ontem Inclusive, muito obrigado A todo mundo que colou na live Sexta-feira Antes da véspera do Natal Às 8 horas da noite Vai ter live stream No canal Dia 23 Às 8 horas Então não perca Bom, beleza, gente Vamos sair ruxando aqui, mano Que a gente vai com o nosso Charmander Aqui, o Charizard Moleque Nossa, muito louco, mano Que da hora Ele lembra muito o pet do dragão, né, mano Aquele Shadow e tudo mais, mano Muito irado, gente Sério mesmo Curti pra caramba esse pet Ó, dá muito like Porque esse vídeo aqui é muito importante Acho que eu sou o único brasileiro A ter esse pet até o momento Tá ligado? Mano, é muito G-Cube, galera É muito G-Cube mesmo, tá bom? Ah, e sexta-feira Com certeza vai ter sorteio de G-Cube, tá, gente? Então fiquem tranquilos, tá bom? Vai todo mundo ganhar G-Cube Bom, vamos lá 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 Falou, falou Falou Tamo junto, amigão E vem aqui Bom pra nós E aí, família Beleza? Como vocês estão aqui, cara? Todo mundo de boa Todo mundo de buenas Todo mundo de buenas Hein, 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 hein E ó, gente Também outra coisa muito importante, mano Hoje aqui a gente tem mais dois vídeos Uma e meia, quatro horas É três vídeos por dia aqui no meu canal Então assim É algo fenomenal, né, cara? Eu quero que todo mundo assista os vídeos, hein, velho Porque eu vou ficar muito feliz Mano, perdi minha cama, velho Eu não acredito nisso, parceiro Eu não acredito nisso, parceiro Eu quero uma esmeralda, mano Uma esmeralda pra eu comprar TNT, velho Que eu vou jogar nesses malucos Ah, eu vou jogar Com certeza que quem quebrou minha cama Foi o azul, velho Literalmente Eu não sei porque eu tô sentindo isso, cara Ai, azul Você me provocou quem tá quieto, parceiro É Boa, vamos lá, gente Pera aí, pera aí Uou, GGzinho Bora, vamos lá Não sei se foi o azul que quebrou minha cama Mas dane-se Vai pra roça também aqui, mano Falou pra esses caras todos aqui Bora, bora, bora Ui, ui Esse aqui de knockback é muito chato, velho Meu Deus do céu Uou, GG, galera Conseguimos aqui, mano Perfeito, mano O senhor Pedro aqui tá online, mano Ah, Charizard Charizard, espero que seja Charizard Espero que ninguém esteja me zoando nos comentários Porque, mano, sério Tipo, eu sei que eu sou meio burro com Pokémon, tá ligado? Tipo, eu queria muito esse Pokémon, galera Mas sei lá, mano Me dá um pouco de preguiça, velho Desculpa, mano Mas sei lá Ah, eu não sei Eu queria ver também uma pista Eu queria ver tanta coisa na minha vida Mas eu tenho preguiça Eu acho que quem quebrou minha cama não foi o azul, mano Foi a porcaria do vermelho, velho Pera aí Deixa eu vir aqui, cara Literalmente tentar ganhar dele, né, velho Ó, gente Vamos fazer o seguinte Vamos explodir aqui, então E tudo mais Ó, a gente já vem aqui Pai, boa quebrada Vamos que vamos vir pra cá aqui Uou, GGzinho Tá bom? Pera aí, pera aí Pera aí, o maluco arco encantado, velho Que doideira, mano Ixi Ixi, mano Meu peste tá tacando fogo em vocês Lalalalalala Toma que boa E o próximo cadê, velho Faltar um do azul É, vamos comprar bússola aqui E sair apontando, mano Que partida perfeita, velho Tipo, tá muito zica essa partida aqui Tudo dando muito certo Tudo dando muito, mano Muito zica do pântano Ó, o cara tá ali, mano Será que a gente consegue, tipo, explodir Tudo ali, tipo Já acabar com ele e tal, mano Vamos ver E... Uou, GG, galera Três camas, quatorze kills Jogamos muito GG, mano Tamo aqui em outra partida E tudo mais E... Cara, eu vou dropar essas paradas Aqui pra galera aqui Pega aí Mano, ganhei bastante gold com chave É, eu fico usando minhas chaves Com bobeira, gente Sim, porque... Cês tão ligado, né, mano Eu tenho, tipo, todas as assuras do jogo E agora também Eu tenho o Charizard aqui do meu lado E não tenho o que falar, velho Esse pet Pokémon aqui Custou 10 no G-Cube, tá, meu amigo? É, vai tirando Ele vale mais que tudo E... Ah, eu não acredito que tem bot Não Não Nunca aceito todas as minhas chaves Pra ter bot nessa partida Ah, mano Aí não é muito legal Ui, carambolas Tá, eu acho que esse cara não é bot Ah, não é possível É tudo bot Os caras nem Nick tem, mano Que bug louco é esse Eita preula, mano Nunca vi esses bots, mano Que isso, cara Bot que nem Nick tem, velho Como assim? Que doideira Pera aí, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai todo mundo aqui Seus bots chatos, feios Ah, falou pra vocês Falou, falou, falou Boa, vamos vir aqui Encher daqui a braca Meu Deus, isso é muito chato, cara Juro Mano, isso aqui é um novo tipo de bot, galera É avançado isso aqui, mano Nem Nick tem Ah, mano Matei o cara do vermelho Sai do meu time mesmo Então eu tô tranquilo e favorável Vamos ganhar logo essa partida Mano, eu juro que eu odeio Quando eu quero com bot, velho Tipo, meu Deus do céu, mano Que que o jogo fica me tacando com bot, mano Eu sou tão ruim assim, tipo Meu Deus, velho Bom, vamos vir aqui Joga essa parada aqui Aí vem aqui, ó Quebrou aqui Bora Esse cara não é bot, ó Esse cara não é bot Porque ele tinha item e tal Então, basicamente é isso O bot tá aqui Boa, bot Parabéns, viu, mano Parabéns, parabéns, parabéns Peraí, deixa eu acabar logo Com esses caras, logo Vai, peraí Bora, gente Deixa eu vir aqui, ó E aí explode tudo com o dragão, mano Que daí a gente consegue Eliminar esses caras aqui rapidão Já vem aqui, ó Explodindo um por um aqui Boa, vem aqui, ó Falou, valeu Valeu, 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 valeu Falou pros bot Tchau, obrigado pros bot Bora, galera Green todo eliminado Azul todo eliminado Agora vamos lá pro Yellow É, os caras do meu time Já tá lá meio que quebrando o Yellow também, mano Então bora que bora Bora, deixa eu vir aqui, ó Ó, esse cara do Yellow não é bot, ó Ó, esse cara aqui não é bot Peraí Bate isso Bate no dragão Boa, 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 boa Bate no dragão, mano Bocão Bate no dragão aí, pô Aquele cara não é bot Tinha dois que não é bot Um do Green e um do Yellow Doideira, cara Por que que botou a gente com bot? E eu acho que aquele cara ali também não é bot, ó Aquele outro ali também não é bot Tenho quase certeza também, mano Esse cara aqui, ó Ah, que estranho Peraí Bora, 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 bora Peraí Vai, dragão, acaba logo Boa Acabou o dragão Vamos acabar com essa Louise aqui Que eu acho que não é bot, tá, galera Eu acho que não era bot aquela ali Vamos que vamos bem aqui nesse cara aqui também Falou pra ele Valeu, tchau, obrigado Já tem outro aqui também, ó Uou, bro Nossa, o bot tá sem nick, véi Caraca É um novo tipo de bot, cara É um novo tipo de bot Ó, o único que falta é um cara que não é bot Olha que coisa maravilhosa, gente Inclusive, ele tá, tipo, indo pra ilha do azul, mano Tipo, meio sem sentido, né, cara Mas tudo bem, véi Ele tá com, tipo, três de vida É isso mesmo? Não Caraca Tá todo lascado, mano Meu Deus do céu Bora, gente Vamos que vamos Olha aqui, ó Falou, mano Valeu, 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 valeu Não, 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 não Uou, bro Prefere morrer do que perder vida? Não, ele tem slime, né, mano Vai tirando o menino aqui Peraí, deixa eu pegar ele Bora, gente Boa Pera Dura que vazou o parapente, meu Tá Peraí Deixa eu usar aqui Bora Vamos pegar ele aqui Pô, o cara dando trabalho, hein Cara chato, véi Ah, mano Meu Deus, véi Para de ser assim, mano Boa, já era GG, galera Ok Três camadas aqui Muito fácil Ó, se for bot agora Eu vou ficar muito chateado, galera O meu time aqui aparentemente não é bot, tá, mano Então, beleza Vamos dar um rolê aqui Vamos ver Vamos ver se é bot ou não A gente já consegue perceber se é bot Quando tiver fazendo a ponte, mano Quando começar com umas pontes meio de nube assim Você já, mano, percebe que é bot Ó, até agora nada de bot, tá, gente Olhando aqui assim Não tô sentindo muitos botes Não, mano Então, basicamente É isso aí Demos sorte Demos sorte, tá Vamos pegar a retrospectiva aqui A gente joga aqui Não, é bot Ai, graças a Deus, véi Juro Meu Deus Nossa, olha onde eu fico aí, galera Ai, o senhor Pedro Me ama, né, cara Pra cair nos lugares desse, véi Mas tudo bem Vamos lá quebrar esse green logo Olha o meu charizard Ele é muito lindo, galera Meu Deus do céu Eu não amo esse pet, mano Comenta aí o que você achou desse pet Muito legal Tipo, curti mesmo Tá, eu não tô de meme, não, mano Curti pra caramba esse pet, mano Juro Peraí, te vim aqui Uou, uou Falou pra esse cara Eu tô com espada encantada? Tipo, não, né Só tô com chama mesmo Achei que eu tava com repulsão É, muito bom, cara Peraí Falou Valeu, mano Tamo junto Deixa eu comprar essas paradas aqui, ó Sai roxandinho com o homem de ferro É, um cara do green fugiu, né, galera Um cara do green meteu o pé, mano Foi embora, meu irmão Foi pra... Foi... Deu um rolezinho, né Olha ele aqui, ó Inclusive ele tá tentando ir pra minha ilha, mano Isso não é muito legal, cara Sério Eu não gosto de pessoas que me atacam na minha ilha Tá ligado, velho? É basicamente isso, mano Ah, ok Morreu Boa GG Bom que eu já volto aqui pro meio Já vou sair rushando Não, o cara deve ter ficado muito com raiva de mim, cara Você vê as estratégias que eu usei pra conseguir matá-lo e tudo mais Olha esses azuis aqui, ó Ó, ó Falou pros esses azuis aqui Tamo junto Valeu, papito Ó, papito Vamos aqui Vamos, fi Bora Nossa, vai ser chato quebrar esses azuis, cara Os caras tá cheios de end-story, mano Meu Deus Quem que protege a cama com full end-story, mano Me fala, velho Ai, meu Deus do céu, cara Pleno século XXI, mano Não, aí não, mano Bom que eu tô com um race aqui, galera A gente consegue quebrar muito mais rápido Pera aí, gente Vem aqui Boa, tá Ah, GG Quebramos Mano, muito mais rápido Muito rápido O race é louco Nem compara Nem tem comparação, gente Pera aí, gente Vem aqui Que boa Beleza Ok Falou pra esses caras Todos Mano, tô jogando muito Ó, bom que os caras tinham esmeralda Já tinham os itens aqui pra gente Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Isso aqui Ah, comprar bloco, né E, cara, eu preciso de bota ninja, velho Mas eu vou comprar bota normal mesmo E aqui dá pra gente fazer esses upgrades Boa, fechou Mano, aqui ele é muito bota ninja Meu Deus É muito útil, né, galera Nem se compara, né, mano Bota ninja é zica do pântano, mano Tem nem o que falar delas, tá ligado É, o azul correu Então vamos pro yellow, gente Cê é louco, mano Joga muito esse joguinho aqui, cara Eu sou o zica do pântano Ó, 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 ó Esse aqui quer me derrubar no voldo, ó Tranqueira Filha do mamãe, velho Filha do mamãe Fazer isso com o Sr. Pedro, pai de dinheirinho Não, 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 não Bora, bora Uau, GG Ok, ele tá aqui, ó Ele vai usar stick de novo em mim, mano Que isso, cara Que pilantra, hein Bora, gente Vamos lá, mano Pera aí Vamos quebrar as três camas novamente aqui Meu pai amado, velho Que proteção é essa, mano Pera aí Nossa, pera aí Ô, galera Calma, calma Tem pra todo mundo, viu Tem Sr. Pedro pra todo mundo aqui Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Boa Pera Meu Deus do céu, pai amado Pera aí Meu senhorzinho Pera aí Boa, quebrei Agora já era Boa, boa, boa Boa, boa Belezinha, belezinha, belezinha Calma Uou, GG, bro Falou pra eles aqui também Falou, falou, falou Boa, vamos lá GG, puhielo, galera Zica do pântano, mano Vou comprar agora aqui essas paradas aqui Vamos comprar isso aqui Vamos comprar também bússola E vamos atrás do cara que falta Que é o cara do azul, gente Cê é louco, mano Tamo jogando muito bem essa parada aqui, gente Ó, eu acho que o cara do azul Tá na linha do verde, mano Se eu não me engano, hein, galera Sei não Tá lá, moscando Achando que vai ganhar da gente Tá lá mesmo Tá lá mesmo, meninão, mano Bora, vem aqui, ó Vamos arrebentar ele aqui Tá pegando o item, ó Ih, mano Ixi, já desiste, cara Literalmente 18 kills E 3 camas E, mano, esse pet é muito irado, galera 10 muxa cubes nele, mano E aí